Olá galerinha, aqui é a Elaine Cris fazendo o teste na atualização do Free Fire e vamos ver se ele vai reconectar. Bom galerinha, eu gravei esse vídeo e ele ficou todo verde. Como saiu bem legal essa gameplayzinha, mostrando pra vocês que ainda o bug da internet de desligar o Wi-Fi e retornar tá funcionando. Você cai lá do Mimazaki Strip, daquela torre grandona e não leva dano. É muito bom usar essa estratégia pra quem perdeu muito ponto na ranqueada e tá querendo recuperar, essa é uma boa opção. Mas aí fica a critério de cada um, fiquem com a Glamy Play. Tá nessa cor gente, porque tava verde e não dava pra ver nada e foi a melhorzinha cor que deu contraste pra poder ver, tá bom? A Kit Strip, tá em cima dessa torre aqui, a redonda. Aqui ó, tá aqui em cima ó, vamos ver se o bug da internet ainda funciona aqui em cima, desligando se a gente cai e não leva dano. Falta o torão ali embaixo. Tem 24 vivos. Aí, 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 o gás vindo. E aí, gente? Será que não escorre agora? Não, esperar mais, né? Esperar morrer mais gente. Depois a gente tenta pular daqui pra ver o que que vai dar, tá? Ó, o gás vindo. Tá chegando a hora. Vamos correr pra lá, gente. É, vamos lá. É agora. Deixa eu ficar bem aqui na beiradinha. Olha a altura disso, meu Deus! Vamos lá. Vamos desligar o Wi-Fi. Caramba! Bora lá. Agora vamos desligar o Wi-Fi. Corre, menina. Corre! Corre! Tem neguinho atirando em mim já. Deixa eu tirar a carrinha ali, ó. Cadê a racha, minha filha? Ixi, o bagulho atravou ali. E agora? Fudeu, ó. Já lutearam isso aqui. Tem alguma coisa aqui. Tem nada! Corre! 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 Corre, corre, corre Bom, gente Então é o negócio seguinte O bug ainda tá funcionando, né? Eu vou morrer aqui, né? Que eu tô pelada, tô sanada Mas já valeu ali, ó O bug da internet ainda está funcionando Pronto Vamos dentro desse save De boa na hora Isso é o gravarinho Me delurando Deixei lá pra aquela casa ali Hello Hello Ah, meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu Sai daí, cagão Eu vou ficar escondidinha Eu acho que ele não me viu Eu vou ficar escondidinha Vamos, filhona Vamos, filhona Ah, já estamos entre o top 10 Não tem problema se nós morrermos Nossa, mas que tamanho de arma que é essa, gente? Deixa eu não quero ir pra lá, não Nossa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos É, galera Então, moral da história O bug da internet ainda está funcionando Viu, gente? Aí, ó Sucesso É sucesso Não dá pra se enfiar aqui atrás Viu, gente? Viu, diminuiu mais ainda, velho O que é isso? Ah, tá Então, vamos Vamos vazar daqui, né? Vamos vazar Já tô indo pro lado o gás, velho Passou um correndo pra cá Não me viu Nem aqui não me viu, velho Só no pé de pano Olha, 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 olha Já não me viu Oi Oi Namiguim, não me gi, não me gi, não me gi, não me gi Não me gi Faz isso não me gi Tira meu nome gi Correr é que me deu É isso aí, galerinha Beijinho na bochecha a todos E fui Vamos ver qual é o final dessa partida Vai, vamos ver, vamos ver Tá legal, tá legal, só tá em três Tá legal, vamos lá Esse cara me matou aqui, ó Guiseiro, o nome dele Gente, eu tô cega, gente Eu não consigo ler esses nomes Que vai morrer Vamos, vamos, vamos Ih, morreu O que é, senhor? Senhor Arsenal, é isso? Ai, que legal Agora faz tipo bandana Que show de bola Essa animação que colocaram Eu nunca tinha reparado nisso É, ficou top, gente Tá rodando de liso, sim Vamos ver, será que ela vai ganhar? Gente, esses meus cachorros Não deixam de gravar em paz Meu Deus Sem condição Não matou ninguém, tia Vai, mete a cara no sol aí, garota Vamos Ganhou 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 Obrigado.